o vídeo rapidinho aqui para tirar dúvida da galera tá me perguntaram o tamanho dos pontos então vou jogar aqui do zero até o 5 para você ver o tamanho dos pontos da máquina ok então vamos posicionar aqui bonitinho para você agora agora está no dois para três ficou bem pequenininho vou aproximar para você ver agora eu vou botar no três vamos ver o tamanho que vai sair ó já aumentou virando aqui agora eu vou botar no quatro eu ando mais rápido que o ponto está maior e agora vou botar no cinco e puxou aqui que eu não cortei a linha vamos lá eu tiro aqui então ó esse aqui no cinco fica gigante então olha só conferindo aqui para você ver ó o primeiro pontinho que você está vendo aqui agora o cinco botei aqui no cinco ficou desse tamanho fica até deformado de tão grande no quatro né eu tinha girado eu tenho quatro ele ficou desse tamanho aqui e no três ele já tava aqui menorzinho e quando eu comecei a costurar aqui para você estava no dois ó miudinho então ó você já sabe a máquina tem até os cinco aqui de tamanho de pontos do reto então se eu colocar aqui agora eu vou colocar aqui agora no quatro e meio vamos ver como é que vai ficar eu vou botar aqui entre e quatro e meia e aí e aí olha só aqui tá no quatro e meio claro que se você usar um tecido grosso o tamanho e muda também se vai com tecido fininho agulha tá então olha aqui dois três quatro quatro e meio cinco são os tamanhos de ponto da máquina preta por ter ok e aproveitando que eu estou falando dos pontos esses mesmos tamanho de ponto aqui eu vou usar aqui no zig zag tá e que serve para os outros também ok e aí 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 e lembrando que sempre lembrando já falei aqui sempre que você for mexer aqui e isso tem que estar aqui no ponto reto aí você vem aqui e troca porque você quer já expliquei em outro vídeo aí os pontos decorativos então ó eu botei aqui que eu quero zigue-zague aí aqui ó eu vou ajustar pode ser pequenininho não pode ser grandão vou botar no ponto três e vou colocar aqui no zigue-zague Ok não tá nem no pequenininho nem no grandão tá no meio então é só você pegar um tecidinho e brincando aí de aumentar ou diminuir o ponto que você vai ver como fica ok ó a minha linha juntar aqui a minha linha aqui para ela não rebaixar passar aqui ó segura ela ali ó está bem aberto tá tá bem aberto e tá no três se eu quiser esse zigue-zague mais fechado eu venho aqui e jogo para cá tá aqui vai dar um comprimento do ponto e aqui vai dar se ele é mais fechadinho e aí ó e aí olha como é que já vai dar diferença só porque eu fechei o ponto mesmo mesma coisa só que mais fechadinho e aí ó nem tanto aqui eu vou diminuir vai fechar mais ainda Conforme eu fecho aqui pra ficar mais fechadinho e diminuo aqui, ele vai ficar assim, menorzinho. Se eu quiser ele mais largo, aí eu venho pra cá e jogo pra cá, ele vai ficar mais largão. E continua fechadinho, porque tá pequeno. Vamos lá, aqui agora ele vai sair largo e fechado. Olha só, vai tá vendo? Largo e fechado. Por que ele tá fechadinho assim? Porque ele está aqui no dois, praticamente, entre um e meio e dois. Se eu vier aqui e fizer isso aqui e for lá pro ponto maior, ele vai ficar totalmente aberto. E olha só, deixa aqui pro lado. Só que eu mexo no tamanho do ponto. Tá vendo? Ele ficou todo aberto, porque eu mexi aqui. Eu quero ele todo fechado. Então, eu venho aqui e diminuo o ponto que vai fechar o zigue-zague. Aqui, ó, tava mais fechadinho. Aqui eu arreganhei e aqui eu diminuí mais ainda o ponto. Deixa eu dar, ó. Parece que no meu saíro, eu diminui bastante. Entendeu? Então, aqui, ó, vai ter as diferenças. Vou mostrar pra você. Então, ó, a diferença está aqui, que vai aumentar o tamanhozão do ponto, né? Nesse aqui. Aqui, quanto mais pra cá, mais estreitinho. E aqui, quanto menor, mais fechado, quanto maior, mais aberto. Ok? Dica pra você.